A adoção de um estilo de vida mais saudável nunca esteve tão em voga. E essas práticas não servem somente para o bem-estar físico e também emocional. Elas têm um grande impacto sobre a saúde. E eu converso agora com a doutora Renata Costa Canguçu, que é oncologista clínica do Núcleo de Oncologia da Bahia e também tem um fellowship sobre medicina integrativa oncológica com enfoque em prevenção pelo Metabolic Medical Institute nos Estados Unidos. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Doutora, qual é o impacto que um estilo de vida mais saudável, prevenindo-se a obesidade, com a prática de atividades físicas, tem sobre o câncer de mama? A prática regular de atividade física, quando combinada a uma alimentação saudável, ela tem impacto tanto na prevenção, então quando você faz a prática regular de atividade física com uma alimentação saudável, ela pode reduzir o risco de aparecimento do câncer de mama. Tem impacto também durante o tratamento, então a paciente que já teve o diagnóstico e que faz atividade física regularmente, ela vai ter muito menos efeitos colaterais relacionados ao tratamento. E também a paciente que tem estilo de vida saudável, pode ter impacto na redução de mortalidade. Então manter-se dentro de um peso adequado é importante, porque as pacientes que têm obesidade e câncer de mama, ela tem duas vezes mais risco de morrer pela doença do que aquela que tem um peso saudável. Então é importante que faça a combinação desse estilo de vida saudável, até mesmo com impacto de chance de recidiva da doença. E qual é a relação que existe com a obesidade e o câncer de mama que é receptor hormonal? Como que isso acontece, o desenvolvimento dessa doença? Bom, existem várias explicações para essa relação, mas algumas delas estão relacionadas ao fato de que o tecido de gordura acaba produzindo, aumenta a produção de estrógeno, que é um fator que vai aumentar o risco de câncer de mama, no fato do que você mencionou com relação à questão de hormônios. Mas não apenas isso, a obesidade produz um estado de inflamação constante nos tecidos, e esse estado inflamatório constante acaba favorecendo o aparecimento de câncer. A gente pode dizer que alguns tipos de câncer de mama, eles são preveníveis? A combinação dos métodos de atividade física e uma dieta equilibrada é capaz de reduzir até um terço dos casos de câncer de mama. Então a gente pode prevenir sim. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada. Obrigado.